Começa hoje a Feira Internacional de Pedras Preciosas, em Telflatone, a abertura é hoje à noite, mas a movimentação por lá já começou e o Fantone Pesso, juntamente com o Vitor Cui, foram lá conferir. Me conta, Fantone. Eu começo, nós estamos na Feira Internacional de Pedras Preciosas, cuja solenidade de abertura é logo mais à noite, mas a movimentação aqui dos estandes já é intensa e eu vou conversar com o Léo, que é o presidente da GEA. O Léo, a expectativa nessas horas que antecedem a feira já são positivas? Com certeza, Fantone. Esse ano já houve um crescimento em torno de 30% da parte expositor e o que eu estou percebendo aqui é o grande aumento de estrangeiros. Esse ano, acho que estamos definitivamente livres desse problema de Covid, dessas restrições e houve um grande aumento disso aí. E rogo a Deus que todos tenham sucesso, que seja uma feira de negócios e que traga bons lucros a todos e a nossa cidade e região. E essa mudança também, o retorno da Feira Internacional de Pedras Preciosas ao mês de julho, isso realça o potencial, a força que esse evento tem no mundo? Com certeza, né? A gente atende a um calendário internacional, que essa época ainda é a última semana de férias em todo o hemisfério norte. E também dá mais um espaço para uma feira de grande importância, que é a Feníger em São Paulo. Dá mais um espaço, tanto para expositores e compradores, pessoas que vêm e expõem aqui e também em São Paulo. E realça a busca pelo comprador de uma pedra na fonte, numa região produtora igual é aqui o Nordeste. Ah, com certeza. Essa é a nossa grande vantagem, é de ser a fonte. Feiras podem ter várias e de grande importância, mas na fonte só a nossa aqui. Agradecer ao presidente da GEA, que é a organizadora, fomentadora, a mantenedora desse evento, que tem repercussão, tem credibilidade em nível internacional e realça a Teoflotone como a capital mundial das pedras preciosas. Nicomédia, estamos aguardando você aqui, com as imagens de Victor Cui, com Antônio Pesso para o Balanço Geral. Iremos sim!